o pessoal tudo bom no brinde bola de hoje vou apresentar para vocês três publicidades criativas utilizados no banco de reserva do campo para quem está assistindo o jogo pela televisão a publicidade do banco de reserva é praticamente nula porém para quem está dentro do estádio ela é uma propriedade de alto impacto porque atrás do banco é onde o torcedor mais tem visibilidade isso sem contar que se a empresa utilizar a criatividade até mesmo para quem não vai ao jogo aquela ação se viraliza ou seja a propriedade do banco ela é muito vista por quem está dentro do estádio e se for utilizada a criatividade ela pode finalizar pelas redes sociais e até quem não foi ao campo também ficar sabendo daquela ação o primeiro case que eu vou apresentar para vocês é de 2012 o Sevilla da Espanha durante aquela crise que o futebol espanhol passava em 2012 resolveu vender o seu banco de reservas do estádio Ramon Sanches ele resolveu vender a propriedade do banco de reserva para a marca Oscar Mayer que é uma marca de salsichas então ela resolveu estilizar o banco de reserva como se fosse um enorme cachorro quente de 10 metros isso rendeu muitos frutos viralizou pela internet muitas pessoas viram e teve um alto impacto da marca ou seja ela utilizou a criatividade a oportunidade que o Sevilla deu e conseguiu alcançar resultados com isso o segundo case é uma parceria entre o estádio Maracanã do Rio de Janeiro e a marca de moda reserva a marca resolveu utilizar a propriedade comercial do banco de reserva para fazer a ação com o seu próprio nome que também é reserva então existe o trocadilho entre a propriedade que é banco de reserva e o nome da marca que também é reserva ela nos próximos seis meses vai utilizar a propriedade comercial do Maracanã e também fazer ações com torcedores em vários jogos para tornar a marca ainda mais popular a parceria também contará com guias turísticos que utilizarão o uniforme com a marca reserva para fazer passagens com os torcedores por todas as áreas do estádio e apresentar aquele que já foi um dos maiores estádios do mundo confiram este vídeo mostrando um pouquinho mais sobre essa parceria o que é um dos maiores estádios do mundo O que é isso? 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 O que é isso?